Fala, social media! Seguinte, hoje eu vou realizar o seu sonho, seu desejo, a sua fantasia. Não, não é o que você pensou, tá? Hoje eu vou contar pra quem vive me perguntando E aí, Jane, como que eu faço o cálculo de quanto eu cobro pelo meu serviço de social media ou pelo meu serviço de marketing digital? E eu digo, cara pálida, você tem que ver quanto é que você quer ganhar. Ah, isso é o que importa, eu continuo dizendo isso, o que importa é quanto você quer ganhar por hora. Então calcula aí quanto tempo você vai levar pra fazer esse serviço, que é aí que você chega no número. Porém, hoje eu vou mostrar uma ferramenta que pode te dar uma base, pode te dar uma ideia. E essa ferramenta foi desenvolvida pelo Renan Cacheiro, meu amigo lá do Reportei. Os gênios, né? Eu tenho muito amigo gênio, muito amigo que trabalha com programação, que eu adoro esse tipo de gente. Pessoal lá, a equipe do Reportei, desenvolveu uma ferramenta pra ajudar o social media justamente a calcular o preço do trabalho. Quantas redes sociais, se a cidade é grande, se a cidade não é, é muito legal, achei muito incrível, achei sensacional. Renan, obrigada. Isso vai ajudar muito os alunos do Criador de Conteúdo, os alunos do Profissão Social Media e toda a galera que presta aí o serviço de gerenciamento de redes sociais, não é mesmo? Então é o seguinte, pra saber como funciona esta ferramenta, vem aqui pra tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo que você sempre quis ver. Então é o seguinte, pra saber como é que a gente faz esse cálculo na ferramenta do Reportei, a gente entra em reportei.com.br Vou deixar o link aqui embaixo. E aí a gente clica aqui, tem que calcular o meu serviço. Começar. Beleza. Então eu vou botar o meu nome, Regiane, ok. Aí ele vai me perguntar aqui, ó, Regiane, quais as redes sociais que você vai oferecer ao seu cliente? Olha que bacana. Aí eu vou falar que eu vou fazer Facebook, vou fazer Instagram e aqui vou fazer o blog e vou fazer também o... Vou botar aqui, ó, YouTube. Aí ele vai dar um ok. Você irá produzir quantos posts únicos por semana? Não conte duas vezes e replique. Então vamos supor que eu vou trabalhar sete posts por semana, Instagram e Facebook, os mesmos posts. E vou fazer mais um vídeo por semana no YouTube, vou considerar oito posts. E mais um post por semana no blog. Então sete, oito, nove. Vamos botar dez, né? A gente sempre bota mais. Vamos botar que eu vou fazer dez posts por semana. Aí ele pergunta o seguinte, o cliente está numa cidade de tal tamanho? Não é você, porque você pode estar vendendo online, é o cliente. Qual é o tamanho da cidade que o cliente está? Então eu vou dizer assim, ó, meu cliente está em São Paulo, uma cidade acima de 700 mil habitantes. Isso mostra o quanto que ele ganha, gente. Porque um médico que trabalha lá em Sarandi ganha menos do que um médico que trabalha em São Paulo. Então é isso que a gente tem que avaliar. E aí, uma cidade grande. Aí ele perguntou assim, você irá agregar outros serviços ao projeto? E é aqui que entra o pulo do gato. Você vai fazer serviço de otimização de site, layout, SEO? Você vai gerenciar AdWords do seu cliente? E-mail marketing? Gestão de inbound com captação de leads? Consultoria de produtos digitais do cliente? Ou você não vai fazer isso? Eu, no caso, vou colocar que eu vou gerenciar e-mail marketing e que eu vou gerenciar gestão de inbound marketing para este cliente. Aí eu vou dar um ok. Ele vai me perguntar o seguinte, você trabalha como frila ou como agência? Vou colocar, embora eu tenha agência, vou colocar que eu trabalho como frila. Beleza? Olha que interessante o que os meninos colocaram. Quantos anos de experiência você tem no mercado de redes sociais? Porque isso é muito importante para você saber qual é o valor do seu trabalho. Eu não estou dizendo que alguém que começou ontem não pode ganhar mais. Veja bem, não é esse o ponto. Mas estou dizendo que talvez o mercado valorize mais o seu trabalho porque você tem mais tempo de trabalho, porque você tem mais experiência. Então vamos ver aqui, eu trabalho há sete anos ou mais com isso. Muito bem, Regiane, precisamos do seu e-mail. Então eu vou colocar o meu e-mail que já apareceu aqui para eu enviar para o reporteiro. Ele me deu o seguinte, nossa recomendação é que seu projeto esteja em torno de R$4.429,00. Reais, mensais. O teste está em face beta e ele dá umas explicações aqui. Ó, é importante notar que esse valor é apenas uma sugestão com base em outras respostas e pesquisa que eles fizeram. Mas, amigo, se te der um norte, está excelente. Então, vou deixar aqui a ferramenta que, aliás, o reporteiro é uma ferramenta excelente para gerar relatórios. A gente usa aqui na Like para todos os clientes. Isso porque ele gera relatório de rede social, ele gera relatório de site, ele gera relatório do SEO, ele integra com o RD Station, ele integra com o YouTube, ele integra com a ferramenta de e-mail, algumas, né? Não sei bem quais, mas eu sei que o RD Station integra. Então, o reporteiro é uma excelente ferramenta de relatório. Por que a gente usa aqui na Like? Por que a gente paga o reporteiro? Porque antes a gente pagava um funcionário para fazer isso. E aí, a gente passou a ter, ao invés de ter uma pessoa que levava duas semanas para fazer os relatórios e ficarem legais, ficarem bonitos, elegantes, num PDF, o reporteiro faz isso para a gente e em duas horas a gente consegue gerar todos os relatórios. Ah, relatório de anúncio também. Está muito completa essa coisa, meninos. Muito obrigada, equipe aí do reporteiro, por todo o suporte de sempre. E quem quiser conhecer a ferramenta, está aqui embaixo, tanto o teste, né, para acessar o cálculo, quanto para fazer um teste gratuito aí com o reporteiro. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.